Quatro pessoas ficaram feridas na terça-feira devido a novos bombardeamentos russos na cidade de Selidov, na região de Donetsk. As autoridades ucranianas revelaram que foram atingidos três edifícios residenciais, um edifício administrativo e uma loja. O alto representante da União Europeia para a política externa pediu aos Estados-membros que ajudem a Ucrânia a aumentar as suas capacidades de defesa aérea para que Kiev possa defender-se dos ataques russos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico viajou até aos Estados Unidos esta semana, onde já se encontrou com o antigo presidente Donald Trump. A Rússia anunciou ter aberto uma investigação para apurar a ligação dos países da NATO ao financiamento de terrorismo no país. Moscou acusa empresas norte-americanas na Ucrânia de terem recebido fundos que foram usados para promover atos terroristas. americanos de terroristas. Tchau, tchau.